Música Esse é o Borboleta Azul com Vida número 4 Estamos aqui resistindo ao quarto encontro Hoje a gente vai falar, afinal, o que faz um editor? Eu vou ler aqui o currículo de vocês Eduardo Lacerda é poeta, produtor cultural, dono de bar e editor da Patois Poeta mesmo, sintético Rodrigo Novaes de Almeida é escritor e editor Autor dos livros das pequenas corrupções cotidianas que nos levam a barbárie e outros contos Editora Patois, 2018, finalista do Prêmio Jabuti E Clareira e a Cidade, editora Urutal no Prelo, entre outros É fundador e editor-chefe da revista Gueto e do selo Gueto Editorial Projetos de divulgação de literatura em língua portuguesa e celeiro de novos autores Contista, né? Marcelo Nocelli é escritor, editor e técnico gráfico Formado em tecnologia eletrônica gráfica e licenciado em letras É autor dos romances O Espúrio, 2007, traduzido e publicado na Alemanha em 2017 O Coriféu, Assassino, 2009, traduzido e publicado na Itália em 2014 Ambos pela LCTE Editora e Reminiscências 2013, editora reformatória Em 2014 organizou os livros Grenzelos, antologia de contos que reuniu 30 autores brasileiros inéditos na Europa Publicado na Alemanha pela editora Verlag e Crônicas da UBI Antologia de crônicas com 30 autores brasileiros filiados à UBI, União Brasileira de Escritores Publicado pela editora Passavento, é sócio-editor na editora reformatória e no selo Passavento Foi secretário-geral da UBI, União Brasileira de Escritores, na gestão 2013-2015 É o romancista, né? Vejam pela... e aí, ó, vocês puderam perceber pela ficha dos camaradas aqui O editor é esse cara multitarefa, né? Vocês fazem de tudo E aqui, pra gente... a linha que eu segui aqui em umas perguntas, que eu vou tentar ficar dentro delas É brincar um pouco de editar um livro, vocês falando sobre, numa situação hipotética Primeiro, o começo, né? Assim, imagino que deve ser o começo Da escolha dos textos e dos livros que vocês publicam Então, é... imagina que eu mandei o texto, ou o autor X mandou um texto Como é que vocês fazem essa avaliação ou pré-avaliação pra saber o que vai ser publicado, o que não vai, o que não dá pra aquele momento, enfim Então, eu acho que quando comecei a editora, e a editora nasceu numa brincadeira, assim Justamente porque eu tava com um livro no prelo por uma editora média pra grande E todo mês os caras me davam uma canseira, sabe? Eu lá perguntava, meu livro, quando é que nós saíam? Eu disse, ah, pô, mês que vem... Agora é você que dá canseira Não, não é bem isso, mas aí... Assim, eu ficava com aquela coisa, eu tava na faculdade e aí eu... Falei, bom, e aí? Agora esse final de ano sai, né? E os caras, não, sabe o que é? É que o Marcelo Rubens Paiva mandou um original novo, mas saiu dele primeiro Bom, eu vi que os caras não iam publicar, porque no contrato tava dizendo que Se eles não publicassem em seis meses, o negócio perdia a validade Passou oito meses, eu ainda tava com Miguel e Cavalaba Enfim, e aí quando a gente, eu e o Renan, que é o meu sócio da reformatória Um dia bêbado no bar aqui em Santana, da doutor César, lá no Vitz Ah, vamos abrir uma editora, então Eu falei, pô, se os caras não querem publicar os nossos livros, a gente mesmo se publica Eu não abri uma editora pra publicar os livros E aí, eu ali no auge daquela alegria, né, da alcoólica, eu disse assim Pois eu vou fazer uma promessa agora Eu nunca deixarei de responder um original na minha vida E como eu tive essa criação católica agora, eu tenho sofrido muito com essa coisa É difícil cumprir essa promessa depois que você começa a receber um monte de originais Eu tento, assim, né, a gente vai criando métodos de... No começo eu lia tudo, né, dividia com o Renan, mas o Renan agora dá aula Ele é pouco atuante na editora, quase só Então eu tiro assim duas vezes por ano pra tentar ler os originais que chegam pelo site Mas também tem uma coisa que a gente não pode negar, né, direto Você recebe, por exemplo, a indicação de amigo que você já conhece, que você confia E aí o cara fala, pô, eu tenho um amigo que escreveu um bom livro Se você tem... Se você confia nesse pessoal que me explicou, você acaba também colocando esses Então chega o originais de tudo quanto é lado, né E é difícil, aí eu fui criando métodos de avaliação, assim Mas é... Agora, por exemplo, dezembro, janeiro É o tempo que eu passo só lendo originais e tentando selecionar alguma coisa que vem pelo site também Pouco de poesia, porque eu publiquei pouca poesia, né Mas tentando equilibrar o catálogo, assim, também Eu tinha... Esse ano, assim, tem uma outra coisa que também me dói um pouco, assim É que esse ano a gente publicou, até o final do ano tem mais um pra sair, 16 livros E desses 16 são 4 mulheres, né Mas aí se você vai ver na minha bilha de originais A porcentagem é mais ou menos essa mesmo De cada, sei lá, 100 originais tem 10 de mulheres, né Então acaba se equilibrando o catálogo Ano passado eu consegui publicar mais mulheres do que homens Não que isso tenha um peso tão grande, assim, pra selecionar os originais Mas é claro que eu gostaria de manter um catálogo mais equilibrado, né Então, tem essa ideia, assim, de ler a obra E uma coisa importante que eu descobri agora, de uns anos pra cá É que todos os originais que eu seleciono pra publicar Quando eu não conheço a pessoa, eu marco um encontro pessoal Porque essa conversa também define se publica ou não Pra não se arrepender, assim, depois, né Não ter problemas e tal Saber o que o autor tem de expectativa com o livro, né Eu acho que eu tô me estendendo aqui, mas Recentemente teve a feira do... Aquele festival Mário de Andrade E aí chegou um cara pra namorada lá na barraca da reformatória Com um original impresso, ele entregou E perguntou, quando é que você tem condições de publicar esse livro? Aí eu falei assim, cara, eu preciso ler, eu preciso levar Ah, no final do ano eu vou avaliar originais, talvez no começo do ano eu entre em contato com você Não, não, eu preciso do livro pra esse ano E o festival Mário de Andrade foi mês passado, né Aí eu falei, não, cara, pra esse ano não dá E aí eu falei, mas por que essa pressa toda? Ele disse, não, porque é o seguinte, eu perdi meu emprego E agora eu preciso do livro pra eu construir uma carreira E ter uma fonte de renda Eu falei, pô, então você tá procurando a coisa errada Faz alguma outra coisa Enfim, então também pra tentar entender a expectativa que o autor tem quando vai publicar um livro Porque é uma coisa, você pegar um autor que já conhece, né Como é que as coisas funcionam Sabe que livro não dá dinheiro pra ninguém O cara quer ter um livro e ter um trabalho consistente É uma coisa Aí às vezes você pega um autor, assim, completamente inexperiente Que acha que vai lançar um livro e no dia seguinte ele vai ficar famoso e rico, né Então tenta também entender essas coisas Até pra não decepcionar a pessoa depois Eu vou dar dois exemplos mais práticos do que acontece lá na Ghetto A gente tem o selo editorial, que é não comercial, né E a nossa proposta é publicar autores, novos autores Então pode acontecer de pessoas que nunca publicaram nenhum livro, né Nenhum impresso e tal Então a gente busca essas pessoas E o que a gente faz é ler, é ler o original E tentar ver também, além do aspecto da qualidade literária Se tem a ver com a proposta da revista Ghetto como um todo Não apenas do selo, mas como um todo Que é um viés de defesa dos direitos humanos Os temas, né Direitos humanos Então a gente tem essa preocupação de lançar novos autores Mas também buscar alguns temas Por outro lado, também tem a forma de divulgar a revista Que a gente precisa trazer pessoas também mais conhecidas Pra juntar com esses novos autores Um exemplo prático que eu vou dar é a primeira revista impressa Que aí a gente saiu da digital e foi fazer a primeira revista impressa Em parceria com eles para patuar E pegando autores que a gente convidou para o portal Autores já com algum nome, algum tempo no mercado Alguns prêmios também E que tivesse no seu trabalho Também essa identificação de um viés mais político Não só tratando da literatura Mas também de presença política De ação política No país Então, aí, o que a gente fez? A gente escolheu essas pessoas Convidamos essas pessoas E fomos pegar todas as edições da Gueto As edições digitais E ver quem eram aqueles novos autores Que foram publicados na Gueto E que tinham um material de qualidade e de expressão Nesse sentido A gente... Porque, assim... A primeira coisa que a gente vai ler Quando a gente recebe um original na revista Evidentemente É a qualidade literária Se aquela pessoa já tem uma voz narrativa Já... Ela pode não estar ainda formada Mas em formação A gente dá... A gente... Quando a gente identifica A gente até dá alguns retornos Quando a gente seleciona Depois de selecionado A gente dá até alguns retornos Editoriais, assim De... De dizer... Olha... De arrumar mesmo o texto De trabalhar o texto com o autor Então a gente faz esse trabalho Também de trabalhar o texto com o autor Isso nesse primeiro momento Então a gente... Quis escolher pessoas Que já tivessem Ou informação Ou já com trabalho Formado ali Mais consistente Para... Para... Para publicar Então, assim Não é que foi a primeira etapa As etapas acabam se coincidindo também E tem essa questão Do texto Da literariedade Mas tem também a questão temática Para a gente fazer a escolha Né? E... Uma dificuldade Uma coisa que o Marcelo falou A gente teve também No primeiro ano Muita dificuldade De publicar Tanto autoras Quanto autores A gente recebia muito mais material De homens Por e-mail Do que de mulheres E isso já era uma dificuldade E isso já era uma dificuldade Que a gente vinha tendo A gente ainda não tinha O trabalho de curadoria Da Cris Do Tito Leite E do Marcos Almeida De fazer convite De buscar outros autores A gente não tinha isso ainda A gente só recebia A gente ficava De uma forma passiva Recebendo por e-mail Material E avaliando E publicando E vinha de muito mais homem Então o que que aconteceu É... A gente fez um convite A Delay de Manova Pra ela participar da guia E ela comentou isso com a gente Ela falou Ah, mas Tem muito mais homem do que mulher E a gente falou Porque aconteceu e tal E... A gente falou Ah, vou... Você então quer Participar da próxima edição Coeditando com a gente Mas trazendo só mulheres? E aí ela trouxe Foram mais de cem autores É... A maioria poeta Mas também contista Romancista E ela trouxe muita gente No que ela trouxe Essas pessoas Né? Essas mulheres A gente conseguiu É... Primeiro Conhecer Né? Essas autores Númeras que estão publicando E... E formar uma rede Desde então A gente nunca mais Teve problema De publicar É... De publicar É... Mais homens E menos mulheres E tal E o recebimento Da gente Passou a ser também Tanto de mulheres Quanto de homens E foi uma preocupação Que a gente teve No primeiro ano E a gente conseguiu É... Resolver isso Tendo uma coedição Muito bacana Com a Adelaide Né? E... E desde então A gente passou a... A... A publicar Tanto é que a revista Impressa São 20 mulheres E 20 homens Né? Que já tinham sido Publicado no portal Então foi... Foi um... Uma coisa bacana Que aconteceu Em relação a isso Né? Da questão de gênero E tal Mas... É isso Bom... É... Na patoá Eu recebo Mais ou menos Uns 300 originais Por mês E não dou mais Conta de ler Tudo É claro que Desses 300 Muita gente E isso Dá uma angústia É... Não teve A mínima preocupação De ir atrás Da editora Para ser editora E manda o original Tem pessoas Pessoas que copiam Sei lá Trinta editoras Como cópia aberta E manda o original Ou então A pessoa às vezes escreve assim Olá editor da reformatória Ou eu só estou mandando Meu original Ou escreveu Para reformatório E eu tenho Muitos casos Coisas assim Né? Ou a pessoa Que escreve Pelo Facebook Vocês publicam poesia 70% do catálogo Da editora É de poesia E eu imagino Que quando você vai procurar Um serviço Ou um editor Ou um produto Você procura conhecer Um pouquinho Dele antes De decidir Se você quer Ou não publicar Então as pessoas Também Dizem Ah eu quero saber Manda mensagem Com o WhatsApp Quanto é para publicar? Nem se apresenta Não fala do mesmo Você também não leu Proposta do editor Nossa proposta inicial É não cobrar Pela publicação Tirar gente pequena Mas não cobrar Pela publicação Então hoje Eu não consigo Mais responder Todo mundo Eu tento A maior parte Das pessoas Eu tento Dar uma resposta Mas deixo De dar Muita resposta Atrás Ou menos Gostaria muito De poder fazer Com o Marcelo De poder tomar uma cerveja E conversar com o autor Mas infelizmente Não dá Esse ano A gente vai fechar Com quase 200 Vídeos publicados Títulos Então é Infelizmente Não é possível Mas a patois Começou também Eu tinha de uma brincadeira Eu fiz cursos de letras Na Augusto E quando eu entrei lá Eu não tinha lido Praticamente nenhum livro Tenho sorte De passar lá Nos últimos lugares E Só que amava a poesia Eu já amava a poesia E comecei a procurar Na biblioteca Por isso eu acho importante Esse espaço de biblioteca Das bibliotecas A ler tudo de poesia Que fosse possível E que eu não tive acesso antes Estudando em escola pública O máximo contato com poesia Que eu tinha Era no livro didático Eu recebi o livro didático No começo do ano Eu li ele inteiro De português Tudo que era poesia Eu já não tinha lido Mas minha família Não tinha o hábito De levar até Livrarias Ou bibliotecas Então quando eu consegui Entrar na faculdade Eu fui ler tudo Que podia de poesia E tinha uma inquietação Onde estão os poetas lindos E aí Minha sorte A professora Viviana Lossi Que é lá no curso Falou Não Tem muita gente Escrevendo Muita gente De autoridade Muita gente Mais velha Gente viva Escrevendo Uns oito anos E a presença De pessoas E ela deu uma lista De 30 nomes De pessoas Que eu podia procurar E todos eles Pelo menos a maior parte Deles Foram muito generosos De dar os livros É uma coisa Que eu tenho que fazer hoje Quando chega um garoto Ou garota Jovem Olha eu estou escrevendo Vou dar os livros De editora Que está estimulado Mas aí eu pensei Poxa Quero publicar isso E não tenho lugar Para publicar Só fazer uma revista Fiz uma revista Revista Foi para o fanzine Foi para o jornal Começou a ver Nos assarados Eu venho Então até chegar No momento De criar editora No termo curso 2001 A editora Não tem 2011 Então quase 10 anos Conhecendo as pessoas Tentando bem Eles Para pensar Em algum momento E montar uma editora Tinha pensado antes Mas tinha dado certo E meio que aconteceu Não tinha dispensa Nenhuma editorial Como fazer um livro Muita coisa deu errado Se eu perguntei Eu perguntei E uma hora Continua fazendo errado Mas não Não tinha sido melhor Eu perguntei Você responderam Todos os e-mails Quando você veio Um dos outros autores E aí agora é hora De fazer esse livro De tornar ele feliz E aí eu sei que Você trabalha com a equipe Com churros Também é essa hora É hora de dar aquele salto Para a equipe Como é que vier esse diálogo E quem são essas pessoas Então lá na guia do que a gente faz atualmente Eu e a Gays a gente recebe material A gente vê E a gente faz as edições digitais Um PDF, um OAB A gente faz tudo em grupos Então essa parte Essa parte eu faço Eu acabo sendo editor E agregador A Cris me ajuda No projeto A gente vê As imagens da lenda de capa Essas coisas E tal E me ajudou bastante No início Quando a gente Quis dar uma cara A Guia Da escolha Do projeto gráfico inicial Por exemplo Vizinhos Faz assim A diagramação A gente faz A Cris Faz a revisão Também do texto Ajuda com a revisão E Do início do ano Para cá O Tito e o Marcos Eles como São curadores E vão Buscar autores Para serem publicados Autores que não possam ver Pelo recebimento De e-mail Eles já lêem Também E fazem a avaliação Editorial Do texto Irmão Para mim Então Essa parte De todo O trabalho Interno De agravação Design Tudo é a gente Que acaba fazendo Então Eu Depois que eu Lido o original Gostei Para fazer a publicação Eu comecei Editora Uma sócia Ela saiu Depois de um ano Então Tem oito Que eu estou Sozinho Eu tenho Hoje Eu sempre Resistir muito A que é uma pessoa Trabalhando comigo Porque Acho o seguinte Quando você começa Com pessoas trabalhando Você se torna também Responsável Por essas pessoas Que estão trabalhando Com você Aí você se torna Temido Patrão É o chefe E eu acho Que a liberdade Ou a independência Da editora Tem muito a ver Com a não responsabilidade Em relação ao outro Hoje Como funcionário Eu não posso Virar Com carne Que acho que é o único Funcionário Que é o único 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 Então A minha independência É menor A cada vez Que eu assumo Mais compromisso Com outras pessoas Com a mídia Então A equipe fixa Hoje é o único Cargo A parceira Deu trabalhar Comigo Agora a partir de junho Mas a minha esposa Também E assim Então você não paga Então Não Ou paga bem Porque ela não A dobel A gente colava o dinheiro A um só E vai pagando as contas Não é que ela trabalha Para mim Ela trabalha comigo Para pagar as contas Do casal Porque eu também não tiro o dinheiro E falar Agora eu vou comprar Uma moto Para mim Uma bicicleta Assim como A gente tem tentado Ver isso É uma situação O certo seria Eu tenho um salário Ela tem um salário Mas a gente sabe Que as contas Não temos salários É As contas Nossas É Só uma área Deu 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 Eu podia dizer Ah Totalmente Um editor Independente Hoje Como um funcionário Eu não sou Mais totalmente Independente Com algo que é Atravado Eu não sou Mais totalmente Independente Eu dependo De certos procedimentos Para manter Essa estrutura Uma estrutura Já se tornou Grande O editor É pequeno Mas a estrutura É grande Então Sim O Ricardo Entrou Na A gente Estou Vim bebendo No mar Ele era Poeta Com o Deputado O Deputado No meu amigo Se você Não está Dando conta Realmente Não estou Dando conta Ele falou Eu sempre trabalho Eu sempre Eu sempre Eu sempre Posso trabalhar Nenhum Aí ele falou Não Vai ser Tem horário Até o Porque eu estou Pensando muito De grande Eu não sei Que trabalhe Nenhum Aí aconteceu E um mês Depois Que ele começou A trabalhar Eu fui internado E ele assumiu Em um mês A editora Para ele Hoje A gente Já tem Uma situação Melhor De trabalho Melhor De renda Etc Mas Há um ano Estimulado 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 Não é um lugar Que você vai seguir Uma carreira Você vai poder ter Um pagamento grande E poder encontrar Casa Poder ajudar Uma pessoa Precisa Isso é um mundo Deputado Acho que é uma maneira De você continuar Com esse caminho Que você aprender O que você está Estimulado E ter um caminho E além disso Tem que Que é possível Estimulado A parte Administrativa Comercial Responde Em meio E mais ou menos Quatro Diagramadores E ilustradores Estimulado O Leonardo Matias Deu a cara Estimulado Para atuar E ele continuou Como o estandeiro Principal Para os projetos gráficos Mas alguns Espósitos De sódio E o coração Do caminho Chegaram Estão trabalhando Com alguns Vídeos Para a gente Mas aí É uma situação Que agora Tivemos Estimulado Por um ano Passado Mas aí Se formou Poderiam Continuar Foi mais ou menos Na época Que ela saiu Que ela saiu Que ela saiu Que ela saiu Eu e o Renan Nós éramos Entre eles Eu e o Renan E o Móbson E assim O primeiro livro Que a gente publicou Foi do Móbson Que é correto E depois O meu E assim A gente não tinha Nenhuma ideia A coisa não era Assim tão séria A gente fez Essa brincadeira Que eu não abriu Uma editora Para nós publicar A gente publica Esses dois livros E depois A gente vê O que que dá Então E aí a gente Fez um site Só para vender Esses dois livros Só que A gente lançou Outros livros E nesse site Começou chegar O mundo Originais Aí a gente Recebeu Um original Inclusive na época Do Luiz Alberto Mendes Que é autor Do Diário Com o Sobrevivente Companhia das Letras E tal Ah, estou vendo A editora de vocês Eu tenho três livros Pela companhia Mas a companhia Só me quer Como ex-presidiário Que eu não expor Hace 32 anos Meus livros Vendem Porque eu conto A história De dentro Da cadeia E eles querem isso Pois dentro Da cadeia Eu também Escrevi Já esse poema E isso a companhia Não quer Porque poema Não vende Mas o poema De um preso Que não tem O mundo lá fora E tal Aí eu falei Ah, então manda aí Que a gente publica E aí a gente publicou O Mendes E aí chegou Nesse lançamento Como ele O Mendes Ele estava Vendo fora Já E ele teve Muita ajuda Do Drauz Varela Do Arnold Antunes Do Marcos Aquinos Que esses caras Promoviam Os concursos literários Dentro do Carabinus Quando a gente foi Lançar o livro Esses caras foram Tanto no lançamento Que coisa Aí tira foto Tira foto Na página do editor É Pô Percebendo essas pessoas E aí começaram A se aproximar Outros autores Pra não saber mais Do editor Eu falei Bom, agora a coisa Está ficando séria E Aí eu fui pra uma Pra uma palestra Na USP Da Da Esqueci agora O nome da professora Mas era uma palestra Sobre o Marcos Acrabou Carbonieri Que é um palestra Que eu Ficou muito fã Muito bonito Aí eu fui assistir O Marcos Deu lá E aí Eu fui conversar Nem o livro Deu pra ele Falei Ah, a gente começou Uma editora Esse é teu livro De contos Eu sou seu fã Aquela conversa toda E ia te dar um livro Aí ele olhou E falou assim A gente falou Lendo o nome Da editora Reformatória Aí ele falou assim Eu já me vejo Como fogo nos colchões Você não recebe O original De um poesito Aí o cara Que você tem Como ídolo Fala Você não tem Essas cores Eu recebo Claro Foi o próximo livro E aí Tudo no espaço De quase Um ano Quatro livros Então era eu O Alisson O Renan Todos tinham Os seus trabalhos Paralelos Mas eram três Pra pouco trabalho Então tudo era uma maravilha Dá pra fazer Assim tudo Aí no ano seguinte A coisa foi aumentando E assim Eu fui cada vez mais Diminuindo meu trabalho Como técnico gráfico Me dedicando mais Editora Mas ao mesmo tempo Eu estava com as minhas filhas Já criadas Começando a trabalhar As três trabalhando E tal Eu não tinha mais despesas Eu tinha onde morar Eu tinha a peça Minha mulher trabalhando E tal Com contabilidade Ela sempre trabalhou Aquelas coisas E aí Falei Bom, então vou me dedicar Editora E vou levar sério Mas o Renan E o Robson Era muito mais óculos Eu estava ali Nos meus 40 anos Já Numa fase Que eu estava mudando De vida E ele estava Porque Eu vou estudar de letras Eu fiz muito depois Era um sonho Que eu tinha Moleque Mas não fiz Fiz tecnologia Eletrônica Fui trabalhar com gráfica E não fez O que fazia um livro Porque A coisa está tão no caminho Que meu primeiro emprego Como técnico Foi num gráfica Que só fazia livro E eu estava nessa mudança De vida E as caras Fazendo a primeira faculdade E tal Garoto O Robson Aí eles falaram Não, isso aí Grana não dá Não dá para ficar aí Trabalhando Não, vai mudar Na vida de vocês E vamos tocando Paralelamente Eu vou me dedicar mais O Robson Foi o primeiro a sair E tal Ela entrou numa empresa Grande E tal E aí ficou eu O Renan O Renan ficou por um tempo Mas também dando aula Aquele professor E durante esses quatro anos A coisa foi Tomando um vulto Assim, aumentando Colômbio de trabalho E eu me dedico Toda vez mais Minha mulher me xingando Toda vez mais E aí, cara Chegou um momento Porque assim Eu publico Como eu disse Eu não disse Seis livros E pra mim A parte que eu Mais gosto de fazer Mais do que ver o livro Novo É esse trabalho De editar o mesmo E aí Então eu me sei Com aquele original Depois que eu selecionei O que eu vou publicar Ali Eu começo a editar o livro Eu explico O autor E tem um autor Que diz Não Não vai mexer A proteção Não se me disser Isso é isso Já me dá Vou publicar Com o livro Posso melhorar? Posso piorar? Pode ser Mas é uma coisa Que eu tenho dentro O bom tesão é esse É trabalhar o tempo Aí eu devolvo pro autor Aí ele me manda Não, olha Não importa Com o livro 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 No sentido de que algumas pessoas Começaram a me procurar Justamente por isso Porque queria fazer Esse trabalho E isso como um tempo Então esse é o passo Eu faço a edição Do texto Eu vou trocando Com o autor E por isso demora Demora Por isso Eu consigo lançar O livro por mês Dois no máximo E aí Depois vai pra A diagramação No começo Eu conhecia muito Da impressão Mas eu não conhecia Por exemplo De diagramação Não sei se sabe Então Na época Eu oito Eu me acusou Medicou O Leonardo Matias E aí A gente fez assim O ano inteiro O livro Com o Léo Aí eu fui Pô Lá Já fiz esse diagramador E as pessoas Me acusam E a gente Pô Caralá Pacuá Porque tem uma identidade Forte E aí Eu fui Conhecionando as pessoas Aí também Arrumei O outro parceiro Que eu trabalho Sempre Então De gravação Fora Eu faço Essa edição Do texto Mas também a gravação Não é fora A capa também Eu gosto muito Desse trabalho Todo do pré Sabe Da pré impressão Então eu tenho livro Por exemplo Como a casa das marionetes Do Santana Filho E de acordo com a história A gente foi A gente foi Até a casa dele A gente tinha uns Com netos Com as marionetes Com as marionetes A gente levou um fotógrafo Fez a foto Para compor a capa Eu gosto muito Dessa coisa Que toma tempo Que é complicado O trabalho Ou então De chamar O autor tem amigo Que é desenhista É penduro Então tem um amigo Que pode ilustrar cá Porque eu gosto Dessa coisa Diz que o livro Ganha uma identidade Do autor Então eu fiz agora O livro do Menal Combrás Assim a história Passava de um dos pontos O Amor Consageiro Dando o meu livro Era um sujeito Da estação da luz E aí eu falei Pô, então vamos chamar O menino O Futebol Reformer Vamos fazer uma foto Lá da estação da luz Pro livro Então tem toda essa coisa Que eu mostro Dessa doideira toda Até que eu fiz O Papo de Anjos Um sujeito Talvez vocês não lembra Porque vocês são igual Mas antigamente No centro da cidade Tinha uns caras Que faziam joguinhos Com umas tampinhas Com umas bolinhas E as pessoas apostavam No dinheiro E os caras contavam Aquilo com duas caixas De papelão E aí eu falei Pô, Christian Pô, o livro fala disso Vamos lá Então a capa do livro É a minha mão Que enxerga aquilo ali E o problema É que foi juntar um gente E eu nem sabia Fazer um negócio Os caras imperando Aí eu falei Deixa juntar uma gente Não enrolar Nada que pode ficar bacana Então Aí chegou a polícia E aí eu me prendendo Tudo isso vira uma história Daquele livro Que não vendeu nada Mas pra mim É, essas afetividades Com a coisa Então tem o contexto O trabalho da edição Contexto E aí depois do diagramado Aí sim Depois de capa resolvida E tal O livro vai sair E aí Eu tenho Eu sempre também Tive o sonho De trabalhar Com a livraria Mas Pouso tempo Eu me ferrei muito Com a livraria Passei um mini ação Com a livraria Mas eu achei que Eu consegui chegar A um ponto Que eu tenho parceria Com uma livraria pequena São as que eu gosto De trabalhar E alguns pontos Assim, culturais Com a própria patiscada Tem um livro Que dá pra ir Elefanto Então isso também Precisava de uma tiragem Um pouco maior Então começando Com 300, 500 mil Então tentando distribuir Mas tudo isso foi muito difícil Que equilibrar financeiramente Estava no continente Aí os sócios Me adoram Mas eu continuei Então Pessa Minha mulher Perdeu o emprego E aí eu falei Bom, mas você sempre Trabalhou a vida toda Com contabilidade Isso é um problema Que na editora De forma Então hoje Ela trabalha Hoje a editora Praticamente sou eu E ela E aí De animador Que eu disse O caso O estudo É de fora Mas a gente conseguiu Estruturar De uma maneira Que funcione Nesse jeito Então ele tem Esse prazer De trabalhar o texto Pra depois Aí sim Ter um livro Impressa Eu gosto mais Dessa parte Toda essa ponteia De editar o texto Pensar na capa Do que Procamente Depois Do lançamento Por exemplo Vocês também já começaram A entrar E anteciparam as perguntas Que vocês Meio que começaram A lançar foram um pouco mais Mas vocês três São escritores Também Vocês são escritores São editores E acho São editores Antes de serem editores E aí a pergunta É meio essa Então vocês É claro Pela intensidade Vou me publicar Porque eu quero publicar Porque outras pessoas Também querem Publicar E se é possível Vocês publicam Acho que pouco Assim Vocês tem as ferramentas Você é o seu próprio editor Você pode ser editado O que você quiser Enfim E aí como é Essa dificuldade De você editar o texto Para os outros E editar de vocês Se diminuiu Se de alguma forma Você escreveu menos Que gostariam E E também Como é Esse processo Que o Marcelo falou Vai dar hora Você pegar o livro Da pessoa E falar Como tem essa ideia De que ia escrever assim E quando é o teu Para você viajar Porque daí Não sozinho Mas você está mais solitário Porque se você não tem Um editor Que é você mesmo Então Eu contei aqui Que a editor Começou com o livro Do Robson Eu não sei Do que o meu Isso foi lá em 2013 De lá pra cá Nunca mais Do que o meu Do que o meu Eu gosto de trabalhar O tempo Para os outros E não consigo Escrever nada Às vezes também Porque eu acho Que tem Às vezes me anima Porque eu recebo As coisas tão boas Que eu falo Que agora Eu não acho Isso aí Mas às vezes Também tem umas Coisas tão boas Que eu falo Para que eu vou Escrever Então eu tenho Esse gosto O texto De outro Desse trabalho Que eu nunca mais Consegui Fazer nada Deu A não ser Um ponto De ontologia De atrima Agora em 2019 Eu estou fazendo Um final Eu publiquei Meu primeiro livro Meu primeiro livro Eu nasci Em 2009 Um livro Que não existe mais Se chamava Episódios As primeiras histórias breves Eram de contos E aí depois Eu só fui publicar Um outro livro Em 2012 Que é o Carme Bruta Que saiu De uma editora A Picuri Que eu estava Trabalhando lá Na época Eu ainda não Trabalhava na área Editorial Eu trabalhava Na área Gestoria de imprensa E parceria Com a editora Oito e meio Lá do Rio Esse é aquele Que você está De caçador De papo Isso Você vê A gente se conheceu Eu estou de 2012 Eu vi na caramola Dos escritores E a gente se conheceu Foi uma mesa Com o Irizola E com o Peçanha E aí a gente se conheceu Aí eu publiquei Esse livro Pelas duas editores Na época Depois eu passei Três anos Sem escrever Que coincidiu Com a época Que eu migrei De comunicação Para a área Editorial Eu comecei a trabalhar Com Não a questão De edição de texto Era revisão Era Enfim Preparação Copidésico Eu passei Eu passei A trabalhar Nessa área Em vez de Assessor de empresa E aí Eu me casei Vim para Comecei a morar Em São Paulo Vim trabalhar Numa editora Na época Vim trabalhar Na Saraiva E eu fiquei Três anos Transcribida Depois do Tarnedor Três anos Transcribida E já Comecei a trabalhar Na área Editorial Assim Para resumir O que eu faço Aí eu voltei a escrever Ano passado Publiquei Com o redor Nas pequenas Corrupções E esse ano Vai sair Vai sair O livro De poesia Vai ser O meu quinto livro Mas o primeiro livro De poesia Que vai ser Pelas de rede Para o Brutal Mas Essa coisa De escrever E de ser editor O que que acontece Hoje em dia Eu escrevo bem menos Do que eu escrevia Bem menos Até ter passado Muito tempo Sem escrever Só lendo E já trabalhando Na área de grau Escrevo bem menos Trabalho muito Trabalhava Comecei trabalhando Como editor Em didático Em livro didático Depois passei Para a literatura E hoje em dia Tem um terceiro trabalho Que eu faço Que é a diretora crítica Para o autor Antes de mandar Para os editores Para as editoras Que eu atuava Bastante ao autor Me procurou Também Eu faço A leitura crítica Então Como é esse trabalho Esse trabalho É de fazer um relatório Do livro E uma coisa Que eu faço É um trabalho Também editorial Mas É mais como É sugestão Às vezes O autor É uma sugestão Não é apenas O relatório Que eu entrego De leitura crítica Então O que acontece Que hoje em dia Eu leio muito mais Coisa dos outros Do que Realmente Eu escrevo Mas também Quando eu sento Para escrever Eu já sento Para escrever Algo pensável Algo que já estava Algo ali Às vezes Há meses Na minha cabeça Há meses Anotado Um papel Alguma coisa E tal E às vezes Nem está um rascando Mas isso é apenas A ideia Mas aí Quando eu já Sento para escrever Eu já sento Com aquele objetivo De Já sei como fazer E aí Depois claro Eu vou ler Cinco, dez meses Vou revisar Vou fazer essas coisas Mas Se tornou Um momento Tão precioso E raro Esse trabalho De escritor Que Quando eu vou fazer Já não é mais Aquilo de Ah De estar escrevendo Do dia Não tem isso De estar escrevendo Duas horas por dia Vou ficar escrevendo Não é mais Você nunca se edita Não E eu tenho Caso Uma editora Particular É bom De ser casado Com a editora Esse também Aí Ela edita Meus textos E eu edito Os textos dela Meu companheiro Fim Tá Já Escrevava Mas eu Escrevia Muito mais Do que eu queria Eu acho Que o Fórum Eu fui lendo Mais Eu pergunto Quais Escrevia todo dia Cheguei a ter cadernos inteiros Sobre o paizinho Compilavam Mandavam Centenas de editoras Eu era cá E eu mandava Para todo mundo Copiado Ninguém respondia Não estava Fez nada Mas isso Cruzou Entre 19 anos Aí tem o Fórum Eu fui lendo Mais Entendido O que era A editora E por que Não publicava Quanto é difícil Você vai caro E vai lendo mais Você começa a ler Vem que o que você faz Não é tão legal Ainda É claro Que mesmo Não se compara Ninguém Mesmo que não seja tão legal Você tem o direito De escrever Mas eu achava Que eu podia escrever Os textos melhores A gente não ia ficar produzindo 20 canos por dia Tentei O Proac Que eu lembro Uma espátula Assim do ver Que linda Mas um ano Veio um prêmio Para uma estreante E eu venho Para quem está produzindo Se for no mês 2010 Não é tão legal Aí eu tive um ano Para terminar o livro No último mês E eu fui Escrever 10 poemas De última hora Porque Eu ia ter que devolver o dinheiro Eu não estava Comissão Para devolver 100 mil reais Que o governo já tinha me dado Escrevi alguns poemas Em dezembro de 2012 Acho que ainda tem alguns poemas legais Mas conforme a gente está Estou me decrescendo E eu lembro mais Porque eu sou do livro De menos tempo Eu acho que desde 2012 Escrevi 4 ou 5 poemas Eu acho que o trato da escrevendo É que você veja um pouco de tempo E o tempo A gente acorda e dorme Falando de literatura Usando os escritores E um pouco de gênio Volta da literatura E chega uma hora Que se você Se eu tenho um momento livre Eu não vou pensar em literatura Eu quero pensar no gato E coisas Mas no mundo real mesmo Então eu escrevo cada vez Tem um senso comum De livros De dar dinheiro Um dos meus senhores Quando diz que ele vai morrer Ele não sabe pra nada E toda essa coisa Se ele deve ir pra casa Da própria mãe Vai escutar alguma coisa Que empresta E aí Tem esse fantasma Do lebrouque E dos livros digitais Mas tem a sua busca da forma Que você não sabe Do lebrouque Como vocês Vêm essas coisas Vocês acham que isso De alguma forma Afeta A produção do livro físico Ou que interfere Em qualidade Ou não sei Como vocês veem Isso não mudança Ou que você ajuda Ou que está mal Ainda está Porque também tem essa coisa Da internet De falar que é novo A internet é um negócio novo Novo Mas já vim E as próprias redes sociais Acho que se possibilitam Isso O ator escreve um poema Ele faz aula em página No Facebook E ele posta O poema dele lá E já é E como vocês veem essa? Porque acho que vocês também Pegaram a fase Que não tinha Eu não vejo nada Como ameaça Porque se está formando O leitor Não é ameaça Para ninguém Eu acho que a gente Tem que se transformar No país de leitor Não é Tem poucos leitores Isso tem uma série de fatores Históricos Culturais E econômicos Eu acho que se as pessoas Estiverem lendo Mesmo Qualquer plataforma É excelente Eu não acho que o livro De papel vai no livro Tecnologias tem uma tendência A concluir durante muito tempo Ele vai ficar Durante muito tempo Eu acho que são coisas Também diferentes Eu acho que o livro De papel E as pessoas ainda Conseguiam trocar Guardar O livro De som Tem 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 Fetiche Mas Até um pouco tempo atrás Eu achava Que o livro Ia pegar Que o livro De papel Era melhor Eu ainda acho Que o livro Físico É melhor Mas se você Vê todo o time Estrançando Um livro De 20 metros Quadrados Você pensa Como é que eu não Sobre ter uma biblioteca Não é nem uma questão Se é legal Como é que ela vai ter acesso Ao livro Que você está produzindo E o mundo vai ficando A cada vez mais cheio E com mais pessoas E com as pessoas Vou morar em lugares Menores Quem quer trabalhar Com o livro Tem que atender Essa demanda também Você vai ter as pessoas Que vão ver um fetiche Que é uma sala Com o livro Com a biblioteca E as pessoas Que vão morar 5,5,20,30,40 metros E não vão ter espaço Então se o livro Vai ter atingir Todas as pessoas Eu vou ter que ir E a partir de todo momento Está disponível também Digital Eu não trabalho Com isso ainda Mas pretendo Em algum momento Descortilizar As pessoas As tecnologias Mas não acho Que dá para culpar A falta de venda De livros Do livro digital Ou da internet Isso que não ganha O dinheiro Com o livro É o povo Ganha o dinheiro Com o livro No máximo É a minha área Participar Do jogo Jogo em prévio E dar um Modicina no Sesc Então para venda De livros Tem um ponto Uma vez eu pedi A gente foi convidado No festival Literário de Guapo Foi com uma vã Que nasceu É a Vendão do Lago Eu não ganhei dinheiro Com o venda de livro Se você pegar Porque eu tenho Três minutos em quadro De livro Ganhei uns 10% Disso Eu não pago Cinco mil Para ver Um livro Não dá para ele ver Um ano Ele lança Um livro Há três anos Não dá para ele ver Mas aí Só esse ano Eu pedi Acho que duzentas cidades Feças literárias Feiras Oficina Sesc Então é possível Para o autor de ver De literatura O que está no livro De venda de livro É muito difícil Para o editor Não é que a gente vende Da venda de livro Mas eu acho Que, por exemplo Hoje no meu catálogo Eu tenho quase mil títulos Você vendeu um exemplar Por ano E um por ano Que é o fato Que vende Junta com isso E dá um considerável Tem livros Que eu não vim Um por ano Às vezes Tem livros Cinco anos Eu vendeu um exemplar Mas Tóra Sim Vão Com Livro Mas A maior parte Da tiragem A gente faz Cinco A gente faz Cinco Cento A gente faz Isso Mesmo Tem um livro Que venda muito bem Dois exemplares Em mais Você pega Todos os pontos Que você percebe Não é assim Ah, você vai A gente faz Só com isso Você também tem Um livro Que você faz Dois exemplares Para sobrar De um stop A gente pode Vocês devem Entrar um Que venda De fluxo Que eu estou Maior A gente A gente A gente Cata livro Ou Tem um livro Que vende Muito bem Que ajuda A gente A gente A gente A gente Que está Sempre Estudando Reinversão Que é O que vai O que está Vendendo sempre Mas eu não acho Que o livro Vai acabar Não A gente tem Que se preocupar Em formar Leitores E melhorar Nessa situação Não ficar Achando que o livro Vai acabar Sem que o outro Só o que está Que a doze De desenho Vai acabar O mundo Não Não vai acabar Tem que Não vai acabar É Só pergunto Eu estou Respondendo Tudo Porque são duas Questões diferentes Que eu vou Dividir Tem Por exemplo Na revista O portal Ali Da Vep A gente está Sempre Publicando A gente publica Bastante Poetas E fontistas Que saem Pelo O atuado Pelo Reformatório Também A gente publicou Bastante Então A proposta Ali Do digital É a divulgação Acaba divulgando Também O livro Impresso Está sempre Divulgando O livro Impresso A gente tem Publicado Até mais Autores Que já Estão Com o livro Publicado E estão Ali Seleciona Três Cinco Poemas Ou um Conto Daquele Bíblio E acaba Divulgando O livro Então Acaba sendo Um chanarista Com o livro Impresso E Por exemplo A gente estava A gente via Publicando Aí No caso Da revista Digital A gente está Na béssima segunda Completou Três anos A gente lançou Agora pela primeira Vez A revista Impressa O que Aconteceu É que Muita gente Veio Muito mais Gente Veio procurar A gente Agora Porque sabe Que Teve uma Primeira Revista Impressa E a Possibilidade De ter Uma segunda É grande Então A pessoa Já está Começando E saindo Impressa Mas Assim Ela vai ter que Passar por DigitalOis Ela tem que sair Ali na revista DigitalOis Mas Ela só ficou Interessada Em sair Porque agora Eu vou ter Impressa Então Tem um fetiche Do livro Eu tenho Eu ganhei Da Cris Tem uns Cinco Anos Um Por Quinto E Eu tenho Mais de Quintos Livros Ali Uma biblioteca Gigantente E eu leio Bastante Aqui Eu compro Bastante Livros São duas Coisas O que Aconteceu Nessa Experiência Como leitor Digital Também Tem livro Que eu já Comprei E li Mas eu tive Vontade De comprar Ele Para Para Reler E reler E reler Um Clássico Alguma coisa E tal Então Isso Acontece Bastante Também Essa Isso De assim De não Ter Essa substituição De não Ter Essa substituição Tem livros Que eu tenho Interesse Em comprar O impresso E ter Na estante E outros Que eu penso Assim Ah lá Esse livro Vai ficar Só no fundo Eu vou ler No fundo Vou ler Uma vez E pronto Não vou ter Na estante Então Tem isso Como é Uma coisa É acabar Conversando Com a outra E não substituir Pelo menos Foi isso Que eu não sou Uma experiência Tão por cinco anos Eu sou leitor De ambos Entendeu Mas tem isso Petite Que às vezes Você querer Ter um Livro Ali na estante E pegar Ou ter uma revista Uma revista Ali na estante Ou o cara Querer participar Da Guedas Porque viu Que saiu A revista Agora é interesse Isso aconteceu Não No mercado Forte Por exemplo Dizem americano Que sai Capacultura Prochura Não foi jornal Eu acho Que aqui a gente Fala de ameaça Mas se lá Um substituir o outro Aqui também Não é Substituir O seu nome E eu via Recentemente Diminuí A verdade De nada De nada De nada Nos Estados Unidos O mercado Mas eu acho Que conversa bem Acho que tem Essa Isso de você Às vezes Ler um livro No digital E querer Depois o grupo Impresso Ele faz Essa Esse relatório Descariado Então dentro Do assunto Isso 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 é bem legal Porque assim Às vezes Chega a recrutura Livros Com parecidos Para conhecer Esse relatório O original Chega com esse relatório Então quando eu recebo O original Chega com o relatório Dele Ou de alguém Que eu conheço Que eu sei que é editor É bem interessante Para o editor Porque eu também Vou olhar Para o Passou pelo Perigo do fulano Então Olhar isso Com atenção Falando Doutor Zé Poups Eu sou Perclétrico Ignorante Desses assuntos Eu sou Técnico gráfico E não gosto De papel Eu Ainda assim Acompanho E quis fazer Alguns livros Alguns títulos Da editora Eu fiz versão Eletrônica Com 5 ou 6 Para teste E eu Também percebi Que o leitor Dos nossos livros Não era Ainda um leitor Do digital Porque vendeu Quase nada Praticamente zero E quando eu fui Fazer uma pesquisa Para saber Eu descobri Que esses poucos Que foram vendidos Foram vendidos Foram do Brasil Ou seja Pessoas que não tinham Acesso a impressa Que moravam fora Brasileiras Viram o livro E em algum momento Ficavam curiosos Então Compraram aquela versão Eletrônica Mas eu Acho que Por um bom tempo Tem a questão do fetiche Que o Luizu falou Eu mesmo Para mim O livro Impresso Tem essa questão Que a gente está Nessa transição Minha mãe É uma leitora Ela lê Minha mãe Não consegue ler Nada Se não for Para o livro Impresso Só que minhas filhas Às vezes Eu vejo Ela Deu Se escolher Ah O livro Está mais barato Ela compra Não é pouco Ela vai Para o preço E para ela Não tem diferença Nenhuma Então Eu fico pensando Que O livro Pode chegar Um momento Eu vejo cada vez Mais placas De apartamento De sete metros E eu vou sair daqui Com isso na cabeça Porque realmente Contei Um patalheiro Mas Acho que talvez Em um determinado momento Muito para frente Talvez o ecop Ou o digital Realmente Passa a ocupar Um espaço Muito maior E o livro Impresso Ganha Tipo É o vinil Mas eu penso assim Até lá Eu já vou conferir Mesmo Como objeto de arte Algumas escolhas Que você faz Que pelo menos Eu já faço Já é aquela edição Mais cuidada É uma biografia De um pintor Que aí tem Uns quadros ali É melhor Tu ver ali O É O O Então Tem essa coisa Também Do objeto Do Do livro Então Eu acho que Isso vai Acontecer Vai acabar Acontecendo Mais E Eu escolho Eu escolho Eu escolho mais Qual o livro Que eu vou botar No meu estante E o que eu não tenho É o volume É ler A quantidade De livro Mas a estante Já ficou Um negócio Mais Uma curadoria Também Acho que Essas grandes Coisas Do O O O O Se ganhar Muito Dinheiro Do Conte O E Ali A gente Fica Isso De graça Coloca De graça É barato Mas alguém Sempre não está ganhando A gente está Iro Quem está Ganhando Eu acho Que o 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 nada, e você tirou uma cadeia de gráficos, de papel, de tudo, que antes ganhava, e só uma grande empresa mega estava pegando 60 bilhões de a cada um, né? Porque é isso, pessoal. Cada vez menos funcionar esse emprego e demitir por um monte de gente. Mas o que eu acho que é o biólico de publicamento, provavelmente, não passa por editor, revisor, não passa por nada, não passa por nada, não passa por nada, não passa por nada, porque se ainda tem essa sala, eu vou pagar alguém pra editar, eu vou pagar alguém pra fazer a inscrição, né? É, dá uma função, trabalho sério ou digital como é isso, mas a space que a gente tem, E vocês se posicionam como editoras, independentes, e são realmente, mas também estão aí nesse jogo, né? Vocês estão disputando prêmio, vocês estão concorrendo com esses caras, vocês estão concorrendo com o cara dali, teoricamente, com o cara da livraria, e às vezes, não sei se isso acontece, mas deve acontecer, que é isso, vocês ganharam o prêmio, sei lá, o Patuário ganhou todos os prêmios no ano, ganhou o Jardim, ganhou o São Paulo, ganhou o Guarulhos, ganhou o ganho após a Casa Verde, ganhou tudo. E aí as pessoas, imagina que você deve receber, acho que você já falou sobre isso, vocês também, no dia seguinte você recebe 30 milhões de B, então os caras acham que vocês são muito maiores do que realmente são, de repente, que não são, algumas pessoas nem consideram mais, ou o site também, que vocês são, tipo, mas esses caras ficam, são ricos pra caralho, são influentes, caralho, é a campanha das letras, dois, e como é esse jogo? De vocês se manterem independente, porque também pra vocês jogarem esse jogo com as regras de um tabuleiro marcado, vocês vão ter que, sei lá, fazer um financiamento, vão ter que fazer, me dar um pouco calma pro diabo, enfim. Como é isso de você jogar esse jogo mesmo, de estar no meio com esses caras, e se manter, falando, não, fazer o que eu gosto, que eu acredito, por exemplo, eu não vou publicar aqui um livro que eu não gosto, porque eu sei que vai vender pra caralho. O que você quer fazer? Ah, então, eu não tenho um almojeado, eu faço risis, sabe, eu não tenho, eu passo um tempo pagando, sabe, mas é, não, eu tinha esse sonho de colocar os livros em livrarias, assim, porque eu queria isso, né, e o Edu sempre diz umas coisas, ele vai falar daqui a pouco, que, assim, ele sempre diz, eu não tenho nada contra as livrarias, elas têm que existir, e tal, e aí ele sempre diz o seguinte, o que tá ruim, o que tá falido, é o modelo que isso tudo funciona, né, eu acho que todo mundo aqui praticamente sabe disso, mas, por exemplo, se eu trabalho numa livraria grande, eu mando os livros pra lá, eu mando, por exemplo, cem livros, né, consignados, então eu mandei esses cem livros consignados por três meses, assim, com nota fiscal, e tal, e aí esses livros vão ficar lá, aí chegou três meses, os caras me dão um relatório, olha, dos cem livros que você vendeu, que você mandou, a gente vai dar cinquenta, e a gente vai te devolver trinta e vai ficar com vinte aqui, né, ah, beleza, então, assim, pode emitir a nota de cobrança, pra mais três livros. Então, quando eu põe um livro na livraria grande, até eu receber, é meio ano, né, e eu tô dando um exemplo de cem, mas às vezes é cem, às vezes é dez, e vendeu quatro, eles vão devolver dois, e ficar tudo, sei lá, e muitas vezes esses livros que voltam, esses que eles devolveram, só que eles que eles deixam lá na estante, também não tem nada contra isso, mas acho que eles deviam comprar pra isso, é, eles vão com as garrafas, tudo surdo, sem condição de vender, né, então dá um prejuízo muito grande, né, aí, e além de tudo, pra não dizer que cultura, salaiva, essas coisas, né, passaram o tempo sem pagar as editoras, quebraram, quebraram porque, se vocês forem na, a, a livraria cultura do Shopping Batemi, eu vi que foi lá, aquela coisa mais absurda do que eu vi na vida, o mundo do livro não comporta uma coisa daquela, tem oito escadas rolantes dentro da livraria, elevador, é, eu vejo os caras gravando muito comercial de TV lá, é, eu acho que hoje eu uso aí pra isso, né, é, é uma coisa enorme que foi feita naquela época em que o BNDES liberava o dinheiro dos caras e tal, e ali cresceu a dívida deles e tal, e aí eu fui apanhando também muito e fui descobrindo depois outras livrarias, então, por exemplo, um exemplo, uma livraria que é muito parceira da reformatória que eu gosto muito, é a Zácara, a Cardões de Almeida, do Luz, então, como é que funciona lá? Ele tem todos os meus livros, né, e aí eu mandei, eu mando três exemplares de cara, o Lúcio tem uma clientela muito amiga, fixa, assim, e ele é um livreiro, ele é um curador mesmo, né, é, já teve livro meu que ele pegou, assim, é complicado você dizer isso, o autor, quando o autor chega na Zácara e o livro não tá lá, mas já teve livro que o Lúcio pegou e disse, olha, Marcelo, isso aqui eu vou te devolver porque eu não devo ter um público pra ele, e tal, então, você leva, vou ficar com esses, esses dias eu tô lendo, eu tava lendo essa gente, do Chico, e eu cheguei na livraria dele pra deixar os livros e vi o livro em destaque, aí eu falei, já leu o Lúcio? Aí ele falou, não, vou ler, pra quê? Eu falei, eu fiz ele sozinho, eu não preciso ler, eu vou ler os que você tá me deixando aqui pra ver se eu possa indicar, sabe, então, tem um trabalho de livreiro, e aí assim, eu deixo os livros lá, todo dia 25 ele me manda um relatório, vendeu tantos livros, vendeu três livros, aí eu tiro a nota no dia 26 e no dia 27 ele me paga, ele fica com 50% lá, isso eu tenho que aceitar, mas assim, eu vendo bastante livro lá porque ele indica os meus livros, porque ele tem essa coisa de uma clientela que vai buscar informação com ele, então de vez em quando a gente faz os eventos de lançamento lá também, pra vender um pouco mais, pra ampliar bate-papo, clube de leitura, né, abriu agora Mandarina e Pinheiros, as meninas estão trabalhando da mesma forma, né, os meninos da Simples ali na Rua Rocha, que é uma livraria que eu adoro, também exatamente do mesmo jeito, às vezes dia 25 tá lá, olha Marcelo, não vendeu nenhum livro, que rola, porque não vendeu nada, beleza, no mês seguinte vendeu um livro, aí eu falo, então deixa eu acumular no mês que vem, quando tiver dois, alguma coisa assim, e que trabalham com uma porcentagem menor, 30%, sabe, tem livraria 25%, 30%, e aí eu fui fechando esses esquemas em Mogi das Cruzes, terminando pra Rio, sensacional, uma cidade muito pequena, trabalha do mesmo jeito, relatório todo mês, pagamento, no dia seguinte do relatório, tem todos os livros, deixa os livros em destaque, né, eu digo que colocar o livro meu na cultura, no aquele tanto, se a pessoa não for lá com uma indicação, ou pra comprar aquele livro, ela escolher um na estante pegar o meu, é tão difícil quanto ganhar na UTI, né, então é um negócio muito louco, então eu fui descobrindo essa coisa, trabalhando com livrarias pequenas, dando desconto de 30%, 40%, no uso 50%, mas recebendo, né, no mês seguinte, fazendo eventos pra rolar uma venda aqui, outra ali, é, fui me ajeitando desse jeito, assim, é, é o modelo que, que eu encontrei, e que esses livrarias me ajudam a vender a tiragem que eu faço, porque eles indicam, meu Deus, que tem realmente uma parceria, assim, então quando eu vou fazer, por exemplo, eu tava gravando umas conversas com o autor e tal, ah, pro YouTube, então vamos fazer na livraria tal, ah, a gente tá aqui na livraria tal, mostra a livraria, né, você vai criando uma rede, assim, né, é, é, é assim que eu tenho feito, mas é, como as grandes, esse modelo de negócio, como ele diz, ultrapassado, é isso que a gente precisa mudar, precisa trabalhar mais dessa forma, e aí cada um vai decidir, se vai trabalhar com livraria ou não, porque você também tem o seu canal de venda, ah, né, hoje na internet, e tem essas feiras todas, e tem essas coisas todas. Eu acho que um jogo, a gente só joga se quiser, né. Diria até certo ponto, e eu sempre digo até certo ponto. A criadora quer não trabalhar com livraria, apesar de amar as livrarias, mas eu acho que, não é 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 que não dá pra vender os 50% dos contos, não é que eu não quero, não dá, né, no livro, agora vocês estão produtores, sabe, de vários tipos de 100 exemplares, o custo de produção deles é maior que o tempo de venda, se você tiver que dar 50%, aí você tem perda, ah, pago imposto, né, eles cobram frete pra você fazer o nível do livro, e vocês estão pagando no cartazinho. Em 2012, eu tive a experiência entre 2011, não, não, em 2012, a cultura começou a 21 anos da patóide, né, 20 anos em catálogo e em compra. Todo o livro que eles pediam, eles pediam 60 dias pra pagar, mas eles iam pagar. E aí eu comecei a mandar alguns, mas eram alguns mesmo, e um exemplar de cada um. Então, eu lembro que no Natal, de um mês de 12, eles compraram 100 exemplares, a gente estava com o Natal de 100, em 2013, 100 exemplares, com pagamento a vista, em estação de 60 dias, depositado. Então, eu não estou jogando o jogo deles, eu estou jogando um jogo que me interessa, muito melhor, porque no Natal e no Natal e no Natal com esse dinheiro, mesmo que seja metade do dinheiro, porque não vai ter falado, não, é meu, é meu, eu vou dormir com ele, agarrado. Não, não é cedo desse dólar, eu vou continuar, eu vou brincando com esse livro. Quando eles começaram a falar, ah, conciliação, eu já acordei, e passei muitos anos no trabalho. Quando foi esse ano, a Mariana Vazilho foi convidada, ela veio ao Proacto, e foi convidada pra participar na engenharia através de um evento. Eu falei, Edu, como o livro ganhou o prêmio, eu paguei a edição, tipo, você está com os livros aí, tem como mandar o livro para o livro para a engenharia através? E eu nunca tinha trabalhado na engenharia através. Um monte de amigos falavam que era uma coisa melhor e tal. Eu falei, olha, não tem como refusar. Mandei o livro pra eles e tal. Um mês depois, os caras pesquisaram contas e fizeram outro pedido de vários tipos que a gente tinha. E tem um cara lá, que é uma dona, uma colega também, e tem um cara muito legal com aquele emprego, com as curadorias, e que tem comprado os livros das pequenas editoras, principalmente de poesia, e não colocado em qualquer cantinho da livraria. Tem um círculo, logo na entrada, uns livros de poesia que eles recomendam. e, tipo, a pessoa pede uma recomendação, os caras falam, olha, esse daqui. Então, todo mês agora, a gente também ganha uns 20, 20 exemplares do catálogo de livros. Então, é o jogo deles, mas é o meu jogo também, que está sendo bom para a gente e bom para o autor. E eles pagam, não pede 60 dias. Dá um relatório dia 25, dia 25 do outro mês eles pagam, pede 30 dias depois da emissão da nota. Tá ok. E aí a gente passou por uma experiência esse ano, tem um livro que foi adotado na Universidade de Ciências Médicas para o vestibular, em cima de edição, um livro de sangue e um livro de fome. E ele é um autor já de 60 e poucos anos, indignado que ele não ia estar nas livrarias. Ele diz, não dá, não tem condições, vai estar em Amazon, não está no site do Apapuá. Algumas livrarias começaram a pedir. Pô, o livro vai ser adotado no vestibular, a venda é certa para essa livraria, e os caras querem pedir consignações e vai dar 300 de desconto. Então, muito absurdo, eu recusei. Se você quiser, você vai dar 300 de desconto e você compra, à vista. Aí, duas livrarias de Belo Horizonte toparam o risco, porque também a livraria tem que participar do risco da coisa, né? Não pode só a editora ou o autor participar. Ali chega na gráfica e fala, olha, eu vou imprimir o livro e se vender, eu te pago depois. E aí, a livraria, o Impera Shop, que era uma leitura, eles fizeram um pedido de 100 exemplares, pagaram, compraram, se ver com esse desconto. Todas as outras livrarias de Belo Horizonte falaram, não, mas e se não vender? A gente fica com o livro parado. Ok, eu também estou com o livro parado, porque não vendeu em casa. Porque acabou o vestibular, sobrou uma quantidade lá de 30 exemplares, pra quem que vai vender esse livro, né? Então, é isso, é jogar o jogo deles, mas enquanto a fortuna seria diferente. E não deixou subir a cabeça. Prêmio não define de boa, de novo. Tem anos que a gente ganha, tem anos que a gente não ganha. Pode passar aí três, quatro anos sem ganhar no prêmio, trabalha no dia a dia. Mas, participar, acho que também não é estar jogando o jogo deles. Lá na gueto, a gente recebe bastante original. As pessoas acham que o seu editorial é uma editora comercial. Ou seja, as pessoas também nem vendem o portal, né? Porque lá no portal tem tudo de zero, é de livro e tal. Mas a gente recebe bastante e a gente recebe bastante no bem. Isso daí é uma mal informação e tal. Mas uma outra coisa que aconteceu, que tem acontecido muito do ano passado pra cá, é que tem muita gente perguntando se a gente não vai virar uma editora comercial. Uma editora, né, independente de como atuar, reformatório e tal. E a gente chegou, muito obrigado, a gente chegou a pensar seriamente no início do ano e dar esse passo. Mas aí, eu pensei sinceramente, mas aí a Cris de conversão comigo falou... Trouxe-se da terra. Não, ela só falou, não deu. Eu trabalho com uma editora, né, de didático. Você trabalha com uma editora, num momento agora não dá, não é viável a gente estar cheio de trabalho. Abri uma editora comercial e também cuidar dessa parte, né? E aí eu acabei falando, ó, então tudo bem. Então eu continuo fazendo as leituras críticas, que aí indico, já indiquei bastante. Informatório, Patuá, Relicário, vários editores independentes. Quando eu faço a leitura crítica, eu já vejo até o perfil do texto e acabo indicando. Então a gente acabou adiando isso. Adiando que a gente fez ali um parceria numa Patuá, a primeira edição ingresso da revista. Então não é uma coisa que a Gueto tem como projeto do futuro, né? De se tornar uma edição editora comercial independente. A gente pensa mais em fazer essas parcerias, né? E eles ficam com esse problema, né? Essa dor de cabeça e disso, né? Realmente é bem complicado, porque até vendo nas editoras que a gente trabalha, um trabalho mesmo que é um mercado editorial, né? Um meio editorial de essa parte comercial, né? Já colocar o livro na pula pra ver o mundo. Qual é a importância do editor, assim? E esse trabalho do editor de vocês? O que é ser editor, né? Não o que faz. Pode sentir a palavra. O que é ser? Eu acho que a verdade é que hoje é uma coisa que explica bem é mostrar essas pessoas. Porque eu tenho médicos. Então muitas vezes eu não quero vender meus livros, eu tenho que ir eu mesmo lá pra frente da câmera e falar Olha, hoje a gente vai ter um sabendo assim, velho, né? Então, pra que eu também possa sobreviver da editora, eu criei esse curso, eu dou esse curso. Se ele tem procura, ótimo. Quando eu consigo vender ele pro SESC, garante lá o meu meio. Então é um trabalho também. Eu faço muita coisa fora dos livros de literatura. Pra sobreviver, eu sou pra um trabalho. Eu peguei dois anos atrás um livro, por exemplo, um prefeito de uma cidade de São Paulo. O cara queria fazer uma biografia pra lançar um pouco antes da campanha. Então ele me cantou, eu chamei um escritor da editora, eu falei, ó, escreve um livro, eu vou editar, eu vou pegar a capa, fazer essa porra toda, eu tenho entregado o cara, dez mil exemplares que ele vai escrever o Minas, cara. A campanha política é dele, problema dele, não vai aparecer nosso nome, não vai descer o meio. Daí a gente tem que ir pra frente desse negócio ali, e falar, olha, eu tenho uma história, porque a candidora sou eu. Com a ajuda da Pecha, ela tá atuando o Edu, né? Com a Priscila ali, juntos e tal. Eu tô teomar, né? Então, pô, tá tendo rolando uma nossa meta aqui, a gente vai falar, a gente vai constar. Então, acho que o editor hoje aparece mais por isso, né? E antes, você tinha pouquíssimos editores, você deu o exemplo, e eram editores, assim, que de certa forma, vieram ou estavam na elite intelectual, no Vaíba. Não tinha essa necessidade que a gente tem de ter editora também pra comprar uma ração, com gato, ou essas coisas. E o autor, né? E o autor, né? O autor é intelectual. Então, ele tinha, você tinha lá cinco, seis editores. Então, o Edu tem seis, com zé, pequenos, né? E que dependem da gente mesmo, né? Então, por isso que a gente fica fazendo esse papel. Às vezes, a gente pega gosto também, acha legal, né? Você disse que é mais legal ser um apresentador, pelo que a gente importa que o escritor, né? É, pois é, então. Então, o Edu, por exemplo, deu uma entrevista maravilhosa, não sei não, pra Augustine Wilson. Achei belíssimo, emocionante até. E a primeira coisa que o cara falou é que ele é um editor conquistado. Porque ele é um cara conhecido. Todo mundo que conhece a literatura independente hoje, conhece a pontual e conhece a pontual. Mas eu não me coloco com uma pessoa conhecida. Eu acho que literatura tá acima de tudo. Qual é o outro escritor, é a gente pra literatura acontecer, né? O leitor é que finaliza isso tudo. Mas alguém tem que ir lá ensinar. A literatura tá acima de tudo. Mas, se eu não supor, se vender livros, como for, toda hora lá, óh, daqui a feira, um, dois reais, leva, óh, já tá difícil. Imagina assim, de ficar só no escritório. Não adianta, né? Tem essa coisa de ir nos lugares e tá falando. Eu tento falar com os meus autores, não como no sentido de falar com o padrinho. Mas, pô, eu ia com o padrinho porque eu não ia ser uma dialogia. Olha que legal, pra mim é sensível. Então, eu acho que a gente se expõe pra expor o nosso trabalho. Mas, eu não me coloco, nunca. Você coloca o popstar, tá? Ah, velho. Tem que ser assim. Tem uma coisa que a gente sempre fala também, assim. Por exemplo, o livro depende muito do autor pra vender. Então, você pega um autor que tá disposto a trabalhar o livro. Assim, eu me lembro quando eu fiz o livro pro Marcelo Malufi, cara. E aí, cara, tá roubada. Um sarau lá no céu, um monte de tal. Vamos lá pra você falar do livro? O cara ia chegar na hora em dia 12, né? O pessoal tava tomando cerveja e nem um livro que o cara tomou. Mas era um cara que tava disposto, assim, do que você convidava. Aquela ideia de que o escritor, o editor, né? Ficar ali dentro da sala e o livro vai se vender sozinho. Isso acabou, né? Então, quando você tem um autor que te ajuda, mesmo que trabalhe o livro. A galera, né? Em relação a isso, eu vou ser editor pelo ser escritor, né? Depois que eu me tornei editor, primeiro comecei como didático, né? Mas assim, depois que eu me tornei editor e com a revista, antes eu tinha corretivo literário e há três anos a revista, eu mudei como escritor também. A minha escrita mudou pelo fato de eu ser editor. primeiro porque a gente tá lendo todo mundo e o Brasil inteiro. Então, são diferentes literaturas. Isso enriqueceu muito. E também o fato de você destruir algumas ilusões que o escritor no início tem. Ilusões contra a própria obra, o próprio trabalho, o que ele tá fazendo ali e tal. Então, você tá trabalhando, você tá trabalhando também desse outro lado, né? Você também, seu editor, de outras pessoas, faz você mudar a sua relação com o seu texto, a sua relação com como você escreve, o que você escreve, o que você faz, né? E muda a relação também, quando você, como escritor, vai lidar com o editor. Você não vai exigir algumas coisas absurdas do editor, porque você é editor também e sabe que tem escritor exigindo algumas coisas. Às vezes até tradutor também, né? Eu não trabalho também bastante com o livro de tradução. Então, tem isso também. Tem tradutor também. Eu não gosto de que mexa na tradução dele. Só que o livro tem que passar por preparação, tem que passar por revisão. Não tem isso, né? Então, com isso, e mudam, a gente fica, a gente se torna um escritor mais humilde, trabalhando com o editor, entendeu? Tem que ser um livro só, né? Quando você falou assim, chama aquele evento, e cara, eu acho que se tem alguma coisa que tá mudando a literatura, pode mudar só os eventos menores, as pequenas categorias, eles que trabalham no dia a dia. Porque ficar, depois que a gente tem esse tema, só falando de flip, isso não muda a cara da literatura. O que muda são os saraus. Periferia que acontece em todos os dias, também nos centros. A Priscila, que me escolheu também no celular, me escolheu o saraus do Binho, a gente tava falando de literatura, não sei se o livro escolhido é o melhor ou o pior, é muito tudo. Mas, por exemplo, ganhou o Tiago do Ti, um prêmio de educação cultural, de incentivo à leitura. Claro que é um projeto importante. Mas, pensando friamente, o educação cultural vai continuar com grana, muitas vezes pública, pra fazer a atividade dele. Por que não ter dado pro Saraus do Binho, ou pro Sérgio Vaz, com o Perinto, né? Eu acho que essa escolha, sim, deveria ter sido política. Da literatura, não. Da literatura, eu não quero ganhar um prêmio porque minha editora é a menor, porque senão a gente vai começar a disputar qual a editora é a menor, qual a autora é a mais independente, isso não vai critério nenhum. Tem que ganhar a qualidade literária. Mas, Sarau do Binho, Islândia das Minas, Islândia da Gremina, Sérgio Vaz da Cooperifla, o Sarau do Binho, são centenas e centenas de eventos pequenos, às vezes, pelo menos dez pessoas mesmo, pra falar de literatura. Isso que vai mudar a literatura mesmo. Que forma leitora. Que forma leitora. Que é ser editora. Entre todos os desafios, eu acho que é tornar público super publicado. Eu acho que a nossa missão diária é fazer chegar ao leitor. É claro que tem a parte da construção do livro, essa parte mais fria, nem tão fria que se faz com paixão de pensar em capa e tal, mas tudo isso caminha pra levar esse livro até o leitor. E eu não tô falando de consumidor, tô falando de pessoa que pega muito paixão. Eu preferia vender muito mais livros, a um valor menor, ganhar menos, mas ter mais pessoas lendo, repetindo, falando de literatura, porque tá ainda mais vivo, né? Essa discussão, essa paixão pela literatura. Então, é tornar público o que vai publicar. Não, claro. O Fernando, meu sócio, dizia assim, sempre, em tom de brincadeira, depois que a gente publicou o primeiro livro de uma senhora, quase 70 anos, é uma professora. Ela chegou lá com o original e a gente trabalhou ali e publicou. Ela, no dia do lançamento, disse, ah, eu tô realizando um sonho, tipo, mas eu nunca tinha encontrado um editor pra fazer o livro. E ela não era, assim, uma pessoa jovem, que poderia correr atrás de se auto-complicar, né? E o Fernando começou, a partir daquele dia, a dizer, ah, eu sou mais um editor, eu sou um realizador de sonhos. Eu acho que ser editor é isso mesmo, é você transformar uma coisa pra chegar num livro no final, mas com essa seriedade do trabalho, cada um trabalhando de um jeito diferente, descobrindo sua própria maneira, fazer esse livro acontecer, né? É uma ideia virar um livro e, de repente, esse livro ficar aí, porque os livros vão ficar, né? A gente vai passar, mas os livros que a gente tá fazendo vão ficar. Eu, 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 eu sou um, eu tenho um... Gosto muito dessa ideia, assim, sabe? Eu sempre digo o seguinte, se eu chegar um momento que eu não conseguir mais tocar a editora e fechar ela, o meu sonho é que, assim, fique registrado no ar de 2013 a tal ano, a editora teve essa editora, essa editora publicou esses livros. E aí, esses livros vão continuar nessas instâncias. Claro, se somar um prédio ali, ah, essa editora deu um prédio. Isso vai valorizar esse conjunto mesmo, assim, né? Essa é a ideia. E eu acho que é isso, não dá pra explicar muito. O trabalho é aquele, o trabalho prático a gente sabe, né? Tem uma outra coisa nesse movimento que a gente vem formando todos nós aqui, participando e vendo ele acontecer, e que é muito interessante, que também ajuda, que é o seguinte, né? Ah, por exemplo, eu fiz um livro e tu fez outro, a Relicata fez outro. Então, já começa de um ponto, assim, a gente tá tudo no mesmo barco ali, meio fudido e tal, né? Seja um banco pra fazer uma feira aqui, um negócio ali, um evento aqui, outro ali. É, mas é um movimento coletivo, porque a gente não tá concorrendo, né? O livro que eu vendo, ele não vem. Então, é, a gente tá somando, a gente tá fazendo esse movimento. E aí, quando você vê um editor pequeno, ah, o Edu, o fulano, ganhou um prêmio, todo mundo comemora, né, cara? Você fala, puta, não foi pra companhia, né? Não foi lá pro Patuária, né? Porque, a gente fala, bom, então tá aqui, né? Tá em casa, tá... Esse movimento tá valendo a pena, tá sendo visto. Esse movimento, eu acho que isso também é legal. É, ser editor... Ser editor... Ser editor... Ser editor, eu vejo como... Buscar fazer o escritor dar o melhor tempo. É, você... Ser editor é isso. Eu acho que é isso. É você buscar fazer o escritor... Ele vai dar o melhor dele com a sua ajuda. É isso. É isso. Você tá ali... É uma parceria, mas... A síntese é essa. É você buscar fazer o editor ou o escritor... Você buscar fazer o escritor dar o melhor dele. Ou você saber, que você está vaccinta? É isso. Ele outlets하 Revelation parafunction e esses minutos. Tudo içerircode não.